O Último Combate Versão Brasileira Alan Petro Rolta já pertence a mim Não está me ouvindo Petro Rolta? Já sei Ai o que em torno Ouve Lomba Deus De Luchado Nons Golpe Lomba Deus Pedro Rolta Aguente firme Obrigado Kame Kame Rider No Boico Pare No Boico No Boico No Boico No Boico No Boico Não, 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 não.